O programa Vereador em Ação recebe agora a vereadora Wanderlei, abraça essa ideia. Vereadora, bem-vindo aqui, bem-vindo a essa oportunidade de apresentar ao telespectador de casa um pouquinho do seu trabalho, da sua pessoa. Boa noite, Isabela, boa noite a toda a equipe da TV Zoom, boa noite a você que está nos assistindo. Estou grata a Deus por me dar a oportunidade de estarmos aqui novamente falando para os telespectadores da TV Zoom e muito grata à população toda de Nova Friburgo. A senhora é conhecida muito pelo carinho, pela proximidade com a população e quem acompanha a sua vida política, acompanha a sua vida pública, vamos falar desse momento de vitória que foi esse primeiro semestre de 2017. É verdade, Isabela, a minha maior vitória nesse semestre foi uma vitória minha e da minha família dos meus amigos, das pessoas que estavam orando, acompanhando a fase difícil que nós estávamos passando com o nosso filho João Vítor. E graças a Deus fomos ao médico, levamos o exame e a médica olhou para mim, olhou para o pai e falou pai, mãe, o filho de vocês não tem mais a doença. E essa, Isabela, foi a notícia que eu mais queria, que eu mais desejava e eu quero aproveitar essa oportunidade para estar agradecendo a todos vocês que de uma forma ou de outra, independente de religião, estiveram conosco, com a minha família, todo esse tempo orando, com pensamento positivo, pedindo a Deus pela cura do meu filho. E graças a Deus essa bênção foi alcançada e eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer a todos vocês pelas orações, agradecer a toda a equipe médica, aos anjos que Deus colocou assim na vida do meu filho, nas nossas vidas, para estar cuidando a cada dia, a cada instante. E foi o maior e melhor presente da minha vida, Isabela. Temos outras vitórias aí a comemorar, também da sua família, uma representante aí de Nova Friburgo, que vai agora para o Miss Brasil. É verdade, Isabela. E assim, e sempre na nossa vida, quando a gente passa por um grande desafio, por coisas difíceis, sempre vem a bonância. E é verdade, tivemos no primeiro momento essa notícia maravilhosa, que o João Vitor está curado, graças a Deus. E logo em seguida, a Jéssica foi concorrer a um concurso de Miss Carioca, no Rio de Janeiro, na Ordem dos Advogados, no centro do Rio. E ela participou ali com 24 candidatas e ganhou em primeiro lugar como Miss Blue Style Carioca. E quando você vê teu filho feliz, você fica feliz também. Então, vendo a vitória da Jéssica, a vitória dela, é a minha vitória, a vitória da minha família, a vitória das pessoas que acompanham, dos friburguenses. Sim, porque nos representa, né? Exatamente. Levou o nome de Nova Friburgo. Levou o nome de Nova Friburgo, como saiu no nosso melhor jornal aqui da cidade, Novoz da Serra, saiu também no Globo, saiu no Extra, na TV Zoom, enfim, nas outras TVs da cidade. E isso foi um momento de muita alegria, ao qual eu tenho que agradecer a Deus, agradecer a ela por ter essa vontade, por ter essa coragem, né, Isabela? E assim, a gente pode estar vendo uma palavra que é muito forte na minha vida. E eu falei pra Deus e falo sempre, que sempre que eu tiver oportunidade de falar pras pessoas, eu vou sempre falar e vou sempre repetir e não vou me, assim, me cansar de agradecer, porque todo agradecimento que eu fizer a Deus, ainda pouco, pela vitória que Ele me deu, pelo João Vítor, que Deus é fiel. Então, na hora que você está alegre, na hora que eu estava lá vibrando com a Jéssica, eu pude experimentar que Deus é fiel. E eu pude ver também, quando eu estava passando pela dificuldade com o João Vítor, que Deus é fiel. E eu me deparei, Isabela, conheço muito forte na minha vida, foi no momento que eu fiquei sabendo da doença do João Vítor, e eu cheguei na igreja, eu fiquei sabendo numa quarta, cheguei na igreja no domingo, e a palavra era Deus é fiel. E eu questionei aquela dor enorme, eu falei, Deus, como assim? Sua é fiel e está doendo tanto. E aí eu pude entender que não é pecado você ter o carro dos seus sonhos e escrever atrás do seu carro, Deus é fiel. Você está no seu melhor trabalho, no melhor momento da tua vida, como a Jéssica estava lá, e dizer, Deus é fiel. Mas eu também pude experimentar e ver que Deus é fiel em todos os momentos na nossa vida. Até mesmo quando estamos passando por dificuldade, eu pude provar que Ele é Deus em todo momento, porque Ele cuidou de mim, Ele cuidou do meu filho, Ele cuidou da minha família. Então, eu entendi que Deus é fiel em todo o tempo da nossa vida. E eu digo isso porque bom seria que ninguém estivesse passando por momentos difíceis, mas a gente sabe que está, e tem pessoas assim, próximas a mim, que estão precisando dessa força. Então, eu falo isso de todo o meu coração, porque da mesma forma que Deus é fiel na minha vida, Ele é fiel na tua vida, e como Ele curou o meu filho, Ele pode curar o teu, curar você, independente do problema que você esteja passando. Verdade. A gente tem que ter fé, acreditar. Acreditar. O mais importante é você ter fé e acreditar que você vai conseguir alcançar o seu objetivo, alcançar a sua bênção. Vereadora, eu creio que em meio a todo esse momento familiar de vitórias, a sua vida política, o seu trabalho como vereadora não parou por nenhum segundo, porque quem é mãe, quem é mulher, consegue conciliar isso tudo aí, e o trabalho aqui na Câmara Municipal, nesse primeiro semestre, foi de muita atuação também no seu gabinete. Eu vou destacar aqui um momento, para quem acompanha a TV Câmara, que foi a audiência pública dedicada à causa da mulher. Uma causa que tenha aí o seu trabalho forte, o seu braço forte, no que for necessário na defesa da mulher friburguense. Sem dúvidas, Adela, e isso eu faço um agradecimento também à nossa equipe, porque eu sempre falo que sozinha ninguém consegue nada nesse mundo, sempre precisamos uns dos outros, é muito importante você ter parceria, você ter pessoas que você pode contar, porque a união faz você alcançar os objetivos, faz você fazer o melhor trabalho para a população, para a comunidade friburguense. E essa audiência pública que nós tivemos no último dia 28 de junho, foi um trabalho de toda a nossa equipe, contei também com a ajuda do pessoal... Do movimento feminino. Exatamente, e também da nossa... Nós temos aqui na Câmara... Da nossa assessoria da Câmara... Além da assessoria, eu esqueci, que faz... Ah, meu Deus, do direito da mulher, da comissão... Da comissão de defesa da mulher. Isso, da defesa da mulher, que a vereadora Nazaré faz parte comigo, do vereador Jânio também, e juntos nós tivemos essa audiência pública, a qual contamos com várias presenças de pessoas que vieram enriquecer, trazer várias informações. Vou dar um exemplo aqui, porque não vai dar tempo de falar de todas as presenças, mas do comandante Castelano da Polícia Militar, que veio acompanhada da soldada, em momentos que são anônimos, ela faz parte dos Guardiões da Vida de um Projeto, junto com o Soldado Anuda, e junto eles fazem o atendimento à mulher, quando a mulher passa por uma... Vítima de violência. Vítima de violência, liga para a Polícia Militar, eles têm esse casal de policiais, que eu achei muito interessante, porque em determinados momentos as mulheres podem se sentir constrangidas por chegar a policiais masculino, sexo masculino, e eles tiveram a sensibilidade, o cuidado de colocar uma mulher e um homem para que esse trabalho fosse feito da melhor maneira possível, e se chama Guardiões da Vida. Eu achei muito bacana, e como foi de grande importância essa audiência pública, onde nós tivemos também relato de uma pessoa que sofreu a violência, e ela teve a coragem, porque não é qualquer pessoa que tenha coragem de se expor, de revelar o que se passa com ela. E dividir isso com outras mulheres. E dividir isso com outras. E ela disse mesmo que depois que ela chegou, que ela falou aqui na audiência pública, ela saiu daqui fortalecida e pronta para ajudar outras mulheres, o que eu acho muito interessante. Nós vimos a necessidade de continuar com esse trabalho, Isabela, e estar levando para as comunidades. Ótimo. Porque muitas pessoas não têm condições de vir até a Câmara. Mesmo que a Câmara é aberta a toda a população, a qual eu quero aqui convidar, a todos que façam parte, que venham às sessões da Câmara, que acontecem todas as terças e quinta-feiras, às 18 horas, mas tem pessoas que não têm essa facilidade de vir até aqui. Então, nós tivemos essa ideia de levarmos essas audiências públicas até as comunidades, para que as pessoas possam estar participando, as mulheres, os homens, enfim, a família. Porque também tivemos a informação, Isabela, que em Niterói tem o ser homem. E aí entramos na internet, estamos fazendo contato, fomos procurar saber o que é o ser homem. O ser homem é onde o homem tem o atendimento. Porque eu penso que, como o homem chega a agredir, na verdade, ele tem um distúrbio, ele precisa também de ajuda. Não adianta somente... A família, né? Exatamente. E a família toda sofre. Então, não adianta somente você interferir ali, de repente, vem causar uma separação na família, e se esse homem vier a se unir junto com outra família, vai continuar acontecendo um problema. Então, nós pensamos em trazer esse projeto para Nova Friburgo e estar atendendo aos homens. Claro que, conforme tem lá, tem esses outros... De referência. Exatamente. As pessoas, elas têm que querer. Querer se libertar, né? Do que lá seja o problema que ela estiver passando. Mas quando você tem onde procurar ajuda, isso se torna mais fácil. Vereadora, o nosso tempo aqui realmente é muito curto, eu tenho certeza que foi um semestre de muito trabalho. Peço, então, aí que deixe o seu recado à população, reforce, né, que o seu gabinete está aberto aí para as mais diversas demandas da população. A vereadora Wanderleia tem uma forte atuação na causa feminina, mas também aí está atuando nas demandas dos bairros, nas visitações, no que pode atender aí a população friburguense. Deixe aí o seu recado à população, deixa a sua mensagem ao friburguense. Eu quero agradecer, a minha gratidão será eterna a todos vocês, ao carinho que sempre que eu estou na rua, eu ando bastante na rua, eu sou uma pessoa que estou sempre no meio da população, e é muito gostoso quando você chega nos lugares, você é recebida com carinho, mesmo a política estando desacreditada. Então, eu me sinto assim, grata a Deus, grata a você por esse carinho, e eu quero me colocar à disposição, quero colocar o nosso gabinete, a nossa assessoria, quero te convidar para que você possa vir fazer parte do nosso mandato, o mandato não é meu, o mandato é nosso. Então, que você possa vir participar, dê a sua opinião, venha trazer as suas ideias, vamos trocar ideias, venha abraçar essa ideia, porque dessa forma nós podemos fazer um trabalho melhor, ter uma cidade melhor, a nossa cidade é maravilhosa, as pessoas são acolhedoras, as pessoas são amorosas, e é isso que nós precisamos de amor, nós precisamos de amor nas nossas vidas, essa troca, esse carinho, esse afeto, em Nova Friburgo nós nos sentimos dessa forma, acolhidas. E eu quero te convidar que você possa vir, participe das nossas sessões aqui na Câmara, venha aos nossos gabinetes, faça-nos uma visita, porque aqui é a casa do povo, aqui é a sua casa. E eu quero dizer também que o nosso trabalho, em relação às famílias, nós vamos continuar fazendo, nós queremos sua participação, para que nosso trabalho possa ficar ainda mais fortalecido e melhor. Muito obrigada, Isabela. Obrigada, Isabela. Obrigada a toda a família da TV Zoom. Me sinto muito à vontade com essa equipe maravilhosa. E um grande beijo no coração de todos vocês. Que Deus continue nos abençoando a cada dia, para que nós possamos continuar fazendo um trabalho melhor para a nossa cidade. Obrigada uma vez mais, vereadora. E um grande beijo no coração de todos vocês.